Olá, bom dia, daqui Rui Gabriel, em direto do Parque Natural da Serra da Era e Candieres, aqui na minha casa, e tenho aqui um convidado muito especial que cresceu no País Basco, vive em Barcelona, é originalmente da Galiza, e agora está aqui do cimo da Serra da Era e Candieres, em Portugal, não sei muito bem fazer o quê. Benito Garcia, explica-me o que é que uma pessoa nestas condições está a fazer agora, a apanhar selinho aqui em Portugal, no São das Pias. Bem, neste momento ando a ver se procuro um osóculo de sol, que está aqui a bater o sol, isto está muito forte e não consigo ver nada. Mas, olha, fora disso, estou aqui no São das Pias, por uma coisa bem interessante, por algo que há muitos anos eu costumo dizer, uma frase que penso que na semana passada eu utilicé isto numa conferência, e é uma frase que diz assim, o saber não ocupa lugar, essa frase tu já sabes, não é? Mas vou te contar a segunda parte, que é o saber não ocupa lugar, mas sí que ocupa um grande lugar aquele que mais sabe. Então, eu decidí que a única forma, ou uma das formas mais interessantes de poder aprender a ser um verdadeiro profissional na internet, em marketing por internet, era ir aprender lá na fonte onde se encontra um dos maiores internet marketer na língua portuguesa, que é o senhor esse que está aqui, aqui aguantando o celular que é o senhor Rui Gabriel. Então, repara, tu podes ser uma pessoa com intenção de aprender, mas estar à espera que as coisas te cheguem a ti, que alguém venha por ti, faça o teu traballinho e te dê as coisinhas ali todas mastigadas. Ou, tu podes tomar a decisão de procurar onde que está a maior sabedoria e ir buscar. Tu sabes por que as pessoas vão à fonte? Porque a água da fonte é muito boa, a água da fonte é natural, mas só tu podes beber água da fonte se vas na fonte a buscá-la, certo ou não? Concordas comigo? Isto igual. Se tu queres aprender qual é a maior sabedoria dentro do internet marketing, tens que ir beber a fonte. Então, para muitas pessoas, quando tu falas de, se callar, fazer, ah, venha a casa não sei quem na mesma cidade, ah, é toda uma complicação, ou vai na outra cidade, ou vai aqui a 20, 30 quilômetros. Mas eu decidi fazer 1.300 quilômetros para vir cá, está bem? E agora vou fazer 1.300 quilômetros para voltar à minha casa. Sabes qual é a diferença entre a vinda e a ida? Pois é assim, a vinda eu venho com a mente limpinha. Agora volto com a mente limpa, mas cheia de conhecimento positivo. Então, eu vou daqui para a minha casa sem ser a mesma pessoa que a cá chegou. Achas que isto é interessante? Pois também pode ser para ti. É só decidir quando é que tu queres continuar a aprender para ir beber da melhor fonte. É isto, Sr. Ruiz. Obrigado, Benito. Então, eu não vou fazer o resumo daquilo que o Benito acabou de fazer, a dizer, porque está resolvido, mas nós temos aqui uma quantidade de boas notícias no que diz respeito à Universidade da Tribo, que eu não vou revelar agora, porque não temos tempo neste vídeo, mas esta semana vais ter essas novidades. Fica muito atento. A Universidade da Tribo vai arrancar com o seu segundo turno e temos muito trabalho aí para fazer, e muito interessante para fazer. Estamos aqui para te servir, desde que tu te queiras servir a ti próprio. Um grande abraço e vemos-nos um dia destes. E vou deixar aqui com a paisagem verdinha aqui do Chão das Pias. Por acaso, não há aqui nenhuma vaca para estar. Devem estar com o frio.